Música A minha infância em Itaperuá foi muito importante. Foi em Itaperuá que eu aprendi a nadar. Foi em Itaperuá que eu fiz minhas primeiras caçadas, juntamente com meu irmão Marcos. E foi em Itaperuá que eu entrei numa comunhão maior com a natureza, com os bichos, com as plantas. Eu passeava muito pelas caatingas e encontrava essas cabras pelas quais hoje eu ainda tenho uma simpatia enorme. Aí eu resolvi colocar em andamento uma criaçãozinha de cabra, juntamente com meu primo Manoel Dantas Villafilha, que é o verdadeiro responsável pela administração. Nós estamos criando uma linhagem preta, uma branca e uma parda, para representar as três raças e as três linhagens da cultura brasileira. A branca por causa dos portugueses, a preta por causa dos africanos e a parda por causa dos índios. Então a cultura indígena, a cultura africana e a cultura ibérica, representada aqui na nossa criação. Aqui eu passei, os anos mais importantes da minha infância, eu passei aqui. Foi quando eu me alfabetizei, quando eu comecei a ir para a escola. Aqui era um jardim, minha mãe tinha o maior cuidado nesse jardim, era cheio de flores e borboletas. Era uma das grandes alegrias da minha vida. Ali se plantavam bugarins e jasmins e aqui eram flores muito coloridas, amarelas, vermelhas. E enchia de borboletas. Eu nunca vi tantas borboletas na minha vida como tinha aqui. E eu entrava e ficava deitado no chão, para ver as borboletas. Algumas eu pegava assim. Era uma coisa linda isso aqui. Minha mãe tinha o maior cuidado com esse jardim. Aqui era o quarto de mamãe e o meu quarto, quando a gente estava aqui nas férias. Uma divisória, uma porta, esse era o meu quarto. O quarto de mamãe era aqui, e o meu era aqui. Eu tenho um retrato. Essa, essa, ó. Esse integralzinho até aqui. Eu tenho um retrato meu com sete anos de idade, apoiado no bastão aqui e sentado numa dessas coisas aqui. De alpercato. Qual é a graça que você tem maior daqui, Aline? Daqui? Sei lá. Aline Bancos são muito, todos são fortes. Porque aqui foi o tempo em que eu mais... Quanto tempo aqui? Hein? Quanto tempo você ficou aqui? Olha, não foram muitos anos não. Mas foram os mais importantes da minha formação. Acho que foram esses. Eu fiquei aqui... Não vou falar muito não, porque eu estou me emocionando. Não vou falar muito não, porque eu estou me emocionando. Não vou falar muito não. 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 Obrigado.